O que o conceito, como o próprio nome indica, é um café e também com uma composição de componente de livraria. Nós achámos que aqui no centro histórico que estava a faltar um sítio onde as pessoas pudessem comprar livros. Nós temos livros novos e usados e como são livros usados muitos têm um preço mais simpático do que os livros que são comprados em livrarias, em lojas novas. E depois associámos também a parte do café e quisemos criar aqui um ambiente que seja uma espécie de uma sala, queremos que as pessoas sintam como em casa, como se sentissem na sua própria sala. E foi esse o ambiente que nós tentámos recriar aqui. Um conceito que é novo, como referiu em Tomar, vocês vão para além do café, dos livros, vão ter outras coisas, não é? Sim, a seu tempo queremos fazer workshops, queremos fazer tortulhos, queremos fazer encontros literários. Agora nesta fase de arranque ainda não conseguimos ter a disponibilidade que gostaríamos, mas é a nossa intenção, a médio prazo, fazer aqui alguns eventos para dinamizar aqui o centro de Tomar e também para nos dar motivação para todos os dias termos qualquer coisa a acontecer no nosso espaço e que não seja todos os dias simplesmente o ambiente igual. É arriscado nesta fase? Estamos a sair de confinamento, de pandemia e tudo mais, porquê agora? É, precisamente, porque todas as pessoas me diziam que é muito arriscado, porque tanto eu como a minha mulher, nós tínhamos os nossos trabalhos em Lisboa, trabalhávamos os dois em marketing, despedimos-nos os dois para vir abrir este espaço aqui em Tomar e claro que toda a gente diz o que é que vocês vão fazer, isso não tem sentido, vocês vão arriscar muito, isso é insensato. E nós, ok, eu vimos tantas vezes que é insensato que acabámos por escolher precisamente esse nome, porque não só é insensato, nós temos prescindido das nossas carreiras para vir para aqui, como abrir um espaço de restauração neste período de pós-pandemia, ou ainda estamos num período de pandemia, aliás, e ainda para mais com o conceito de livraria, sabemos que é arriscado e que é até um pouco insensato, mas nós gostamos de serem insensatos e acreditamos que vai correr bem e depois da tempestade tem que vir a bonança. Vão funcionar em que horário, já agora? Ah, o horário, para já, está das 11 às 20, não posso prometer que esteja finalizado, porque nós ainda estamos aqui a afinar quando é que funciona melhor, mas está aberto todos os dias, sem ser à quarta, das 11 às 8 da noite.